O que a gente conversou aqui permite chegar às seguintes conclusões. Um, é fundamental para Brasília que a UNB tenha a sua televisão. E é fundamental para nós da UNB ter essa televisão. O segundo é que é preciso procurar uma vocação clara, nítida. Nós não podemos ser uma televisão igual às outras. E essa vocação, pelo que a gente começou aqui, ela tem duas linhas. Um lado cultural, colocar programas culturais que as outras televisões não põem. E um lado pedagógico, dar cursos pela televisão. Que não pode ser o mesmo curso que a gente dá em sala de aula com o quadro e o giz. São aulas que hoje já está tudo organizado por aí, se faz fácil. Eu já dei um curso por meio de uma universidade do Paraná que tem 100 mil alunos. É claro que não precisa ter nem a correção, nem se vai dar diploma. Aí complica. Não, para pessoas verem. Um curso sobre literatura brasileira. Seria tão bonito. Um curso sobre o que o povo está interessado. A gente descobre. Você tem hoje uma plataforma digital que não necessariamente vai depender de você ter uma geradora aberta. E sim, você pode, valendo-se de uma boa história de produção, disseminar o seu conteúdo pelas chamadas múltiplas telas. É o que se procura fazer hoje. Então, eu acho que por aí pode ter uma saída. Eu acho que a busca tem que ser essa. É o lugar do CPCE barra TV UNB nesse mundo digital. Esse seminário é uma tentativa de fazer com que ele volte à pauta, despertando a preocupação das autoridades universitárias. Mas quem sabe essa nova administração consiga encaminhar uma solução definitiva para o CPCE e para o futuro da UNB enquanto uma difusora de televisão. A gente tem que reconstruir uma TV e uma rádio onde a comunidade acadêmica fala assim, olha, essa TV é minha. A gente tem que ter esse sentimento de posse. E aí o sonho é que a sociedade de Brasília também, opa, nessa televisão eu me identifico. A programação eu me identifico. Se a gente conseguir dar esse passo através de um projeto, tem que ser um projeto de médio prazo, bem pensado e tal, eu acho que a gente vai fazer um grande bem para a sociedade de Brasília. O apoio financeiro nós temos. O que a gente precisa é viabilizar dentro da lei uma estrutura que seja ágil o suficiente para a contratação de programas, contratação de projetos. A gente precisa dar agilidade que uma televisão precisa. E não ficar amarrando com contratações por 50 anos. É esse projeto que a gente precisa definir. Espero que dessa reunião saiam encaminhamentos e decisões. Porque eu já fiz, durante 10 anos, eu já fiz pelo menos umas 3, 4 dessas. Não tão assim com a presença de tantas autoridades, mas já gravei muitos depoimentos. E isso tem um valor, mas enfim, eu nem contei a história da TV, porque achei que isso não veio ao caso agora, nesse momento. O Ministério das Comunicações apresentou quais são as alternativas para que a UNB retransmita a sua programação ou transmita a sua programação na televisão aberta digital. Essas alternativas compreendem, possivelmente, parcerias, parcerias com outras instituições públicas ou pode-se optar por um modelo, digamos, próprio da UNB de transmissão. Tudo isso envolve a existência e viabilidade técnica. É preciso que a gente estude a viabilidade técnica de Brasília e que conclua essa transição da televisão analógica para a televisão digital. Existem perspectivas. É fundamental que a UNB saiba exatamente o que quer, em qual caminho ela quer seguir e defina quais são as suas expectativas em relação a essa emissora de televisão. Qualquer coisa que se faça, que se debata, que tenham cabeças que envolvam decisões, eu acho que tudo fica muito positivo. E eu acho que é um primeiro passo para a gente dar continuidade ao nosso sonho de TV aberta digital, porque eu acho que é importante para a universidade ter um espaço de divulgação como esse. Fazer com que a televisão chegue o mais distante possível e que a população tenha acesso à produção universitária como ela deve ter. Legenda Adriana Zanotto